Olá, psicos! Foi no episódio passado que conseguimos vencer deste ginásio que, cara, foi até que ok, foi bem de boa, um dos ginásios que você tem que batalhar em dupla e, mano, o próximo também. Porém, 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 como são os dois últimos, saiba que é muito difícil. Quando eu digo muito difícil, não é meme. Nossa party tá exatamente assim, nosso urso talvez tenha que evoluir, talvez, 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 esse ginásio é o oposto. Por isso, o urso ruim se tornará um urso bom. Então, talvez eu venha a evoluir, talvez, talvez, caso eu não consiga passar, o urso vai evoluir. Mas caso eu consiga desse jeito, o urso vai se manter do jeito que ele tá. E aqui essa rota, cara, super de boa, super tranquilo. Por aqui, ó, eu recomendo você vir exatamente por aqui, por baixo, caso você esteja com a mesma party que eu, que é de priorité, e atacar exatamente os que eu vou atacar. Porque assim você passa sem sequer tomar um hit. E dá um ligue nisso aqui, ó, 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 ó lá, ó, ó. O rebocante perdeu o HP, mas é por conta do Life Orb, exatamente por isso. E se liga, tá vendo? Não tomam um hit sequer, ou seja, uma batalha em dupla se tornou algo fácil, algo que não é comum. E aqui eu vou pegar esse lado de cá, que é pra ficar bem mais fácil pra passar. E lembrando, nossa party é de prioridade, ou seja, Bruton Campsico. Errou, acabou nossa party. Infelizmente, acabou nossa party, exceto o urso. O urso, ele não é de prioridade. Por isso, ele vai ser muito útil nesse ginásio. Principalmente o evoluído, porque a ursa aluna é lenta pra caramba. Pois é, mano. Pelo menos, é o que parece, já que ela é muito boa naquele ginásio. Antes de avançar e ir pro Mount Pyre, eu recomendo que você vá lá na cidade de Lily Cove. Por quê? Porque senão você vai ter que fazer todo o processo pra você chegar até aqui novamente. Caso você for perder, você vai ter que voltar a isso tudo. Além disso, provavelmente você vai precisar ir pra Lily Cove em algum momento. Portanto, passo certo. Beleza. Alcançamos a cidade de Lily Cove. Será que eu batalho ou não contra a Mei? Será que estou apto ou não pra batalhar contra ela? Será? 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 Essa é a questão. Mas eu vou deixar ela aqui por hora. Não sei se vou batalhar contra ela. Não é necessário. Isso é um fato. Não é necessário a batalha contra ela. Então, você pode deixar quieto. Batalha se quiser. E agora que liberamos a cidade de Lily Cove, vamos diretamente pra cá, pra baixo. Por que eu liberei a cidade? Justamente pra fazer isso aqui, ó. Pra usar o Fly e conseguir retornar lá. Ou, de lá, voltar pra cá. Aqui também tem alguns pokémon pra você capturar, mas eu acho que já não é mais necessário. Eu tô com a palha que eu preciso. Exatamente. Tô com a palha que eu preciso. E acabei esquecendo de botar o nome pro Cachron e pro Breviary. Mas tá tudo bem. Nos próximos vídeos, talvez, eles já estejam com o nome. Esse cara aqui é um boss. Foca nisso. Esse cara aqui é um boss. Então, toma cuidado com ele. Ou não. Ou chega aqui com o Breviary e faça exatamente o que eu tô fazendo. Amassa. Destrói. Aniquilo, cara. Essa batalha aqui não é meme. É uma das batalhas mais difíceis do jogo também. Eu falando assim, parece muito que é meme. Mas não é. Não é. De fato, essas batalhas são complexas pra caramba. E olha só como que a gente consegue lidar. Mononormal é um bagulho muito insano. Muito insano nesse jogo. Se você souber como usar, ou assistir os vídeos do Tio Pispo, mano. Tá, tá de boa, mano. Tu vai passar disso aqui tranquilaço. Essa parte. Essa parte aqui é chata. Justamente por conta da neva. É só a neva que vai te ferrar. Fora isso. Tá suave. Você vai conseguir lidar de boa. Não tem boss aqui. Tem batalha em dupla. Isso tem. Se você permitir. Mas o que eu te digo é. Se prepara. Se prepara que aqui algumas batalhas são bem, bem. Acho que é essa a descrição. Pokémon que tem chance de errar. Não coloca aqui. Ou então coloca algum item que você não vai errar seus moves. Aqui, por exemplo, já tô colocando aqui. Pokémon que eu tenho certeza que vai conseguir fazer o que eu quero que ele faça. Que no caso é a própria Arboliva. Ela é muito boa. Muito insana. Muito poderosa. E olha só. Olha lá. Olha lá como é que flui. Não tem nem como, mano. Nem diminui a velocidade do nosso poder ovo. Porque, olha isso. O bicho é forte, mano. É sempre o primeiro a atacar. Independente do que seja feito. Arboliva. Poder ovo. É sempre o primeiro Pokémon a atacar. Olha isso aqui. Golpe físico. Nem tenta. Agora eu acho que eu vou cair. Agora eu acho que eu vou cair. É. De fato cair. Eu vou cantar com você. Já tirei o máximo de vida que eu queria. Agora a partir daqui. Eu consigo derrubar uns e outros. Ou deixar a beira da morte. BVL é com você. Vai lá lançar a braba. Continua lançando a braba. Não para aí. É isso. Batalhas difíceis tornam-se fáceis. Bota você. Resolvido. De boa. Bora sair daqui. E daqui vamos diretamente para a Lava Ride. Espero muito que você tenha pego a bike. Porque a partir daqui. Você vai precisar da bike. Não sabe onde pegar a bike? Tranquilão. Vamos lá. Para Malville. Aqui você vai entrar nessa casa. Interagir com esse cara. E ele vai te dar as bicicletas. Você precisa da Acrobike. Agora retornaremos para a Lava Ride City. Ah. Outra parada. Você venceu o ginásio. Olha só. Você liberou três pokémon brabo. Daqui eu diria que o mais apelão é o próprio Guibo. Talvez se sobrar tempo. Eu ensino para vocês um moveset muito bala com ele mano. Muito bala. Ele vai virar o seu pokémon mais forte do jogo. Caso você esteja fazendo um mono. Que você tenha que usar aquele Guibo. Eu acho que ele é dragão e aquático. Não me lembro exatamente. Mas ele é muito forte. Diria. Arriscaria dizer que ele é um dos pokémon mais fortes do jogo também. Tem vários. Tem vários pokémon que você pega. Que você pode simplesmente trucidar uma pala inteira em um pokémon só. Vocês sabem como que isso é difícil de fazer. Dependendo do jogo na verdade. Mas aquele pokémon consegue fazer isso de um jeito bizarramente bizarro. Ele é incrível. E a partir daqui quem eu colocaria na frente? Aparecerão diversos e diversos pokémon que são de fogo. De pedra. Então talvez o BVR não seria útil. Usu. É com você. Eu quero que você seja o main. Pokémon que está sempre à frente. Beleza. Rebocada. Tranquilão. Agora abriu o local. Exatamente. Dá para passar de bike. Eu vou passar de bike, mano. Eu nunca ando por aqui de bike. Mas vamos lá. Vamos lá. Vai fazer uma diferença. Uma brincadeirinha. Um bagulho bobinho aqui. Isso. Será que você consegue mesmo, mano? Ele está rápido. Então olha só. Olha lá. Mano. Não mudou nada. O urso continua apelão. Mesmo sem a evolução dele. Isso. Cara, na moral. Se tornou facilmente meu Pokémon favorito tirando o Galadus. Galadus, pô. Galadus é a minha delicinha, cara. Na moral, não tem nem como. Mas o urso é muito bala. Não tem como. Ó. Ambrian foi derrubado. Ambrian, vocês sabem como que é difícil derrubar um Ambrian. Muito difícil. Bicho é chato. É que eu vou evitar o máximo de batalhas inúteis possíveis. Vamos diretamente para o local de onde temos que ir. Aqui, como vocês sabem, não precisamos pegar item. Portanto, vou deixar tudo para trás. Derrubei um. Derrubei dois. Derrubei três. Derrubei... Nossa. Que urso lindo, cara. Que urso maravilhoso. Na moral, que isso, cara. Muito bom. Ó. 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 Hum. Se eu te disser que ele evoluído não faz isso, você acredita? Não estou zoando. Eu joguei com ele evoluído aqui em off. E ele foi bem, mas não tão bem quanto o Ursaring. Papo reto. Não tão bem quanto o Ursaring. Olha só. Nossa. Nossa. Ó. Cara, na moral, que coisa. Hum, moleque. Que urso lindo. Papo reto. Olha isso, cara. Na moral. Não tem como. Bicho é muito bom, cara. Não é puxar saco, cara. Como é que eu vou puxar saco do bicho que... Olha só isso aqui, cara. O bicho está provando que ele é brabo, velho. O bicho prova. Ele chega aqui, toma ele, toma ele, toma ele e leva party. Para mim, Pokémon que leva uma party toda sozinho. Mano, é... É brabo. Não tem condições. Nem desenrolo. É brabo. E temos aqui uma batalha em dupla conosco. Como que eu vou passar? Boa pergunta. Uso, claro que você está na frente. Muito claro que você está na frente. E aqui, preciso de algum Pokémon que não tenha prioridade. No caso, Uso e Chat. Por que esses dois? Se liga, temos aqui conosco ela, a Nine Tails. Isso é chato. Então, vamos ver se eu consigo derrubá-la. Consigo tranquilamente. Agora, a partir daqui, a gente já pode avacalhar com as prioridades. Ó, vai lá para o de novo. Beleza. Vaquete. E aqui? Ó, ó, ó. Já derrubei? Não. Mas caiu. Caiu sim. Caiu sim. É claro que caiu o BVI. Você tem prioridade? Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo derrubar. Derrubei um. Derrubei outro. Excelente. Uso ainda está vivo. Aqui, ó. Vamos ficar assim. E foi. Hum, moleque. Olha isso. Agora aqui eu precisava de alguém special. Ninguém é special. Ferrou. Ferrou. Ó, 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 ó. Vou cair, vou cair, vou cair. Ah. Porque aquilo não vai ser útil. Rebocante também não. Então, talvez eu tenha perdido aqui. Talvez pra caramba eu tenha perdido aqui. A menos que eu troque de Pokémon. Vai lá, garotão. É com você. Beleza. E aqui a gente pode tentar usar o máximo de debuff que a gente conseguir. Porque é o que a gente vai tentar. Beleza. VVL. Você tem um golpezinho bom. Que no caso, é o próprio Close Combat. Isso vai me ajudar. E ajudou bastante. Ó, coisa boa, mano. Coisa boa. De jeito bizarramente bizarro a gente passou isso aqui. Agora aqui, quem a gente precisa colocar na frente é o Meow. No caso, é o Rebocante. Vai lá, garotão. É com você. Vocês sabem como é que funciona a batalha contra o Max. Que no caso, a gente já batalhou contra ele antes. Gaudon. Nem tenta. Nossa, ele nem atacou. Caraca, moleque. Na moral. Aí, nossa, moleque. Tomou uma coça de grátis aqui. VVL, é com você. Você tem priorité. 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 Ó, 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 ó. Agora acabou a prioridade. Mas, hum, nossa. Que surra, mano. Eu nem vi o cara, mano. Eu nem vi o cara direito. O cara tomou-lhe uma coça, mano. Na moral. Nossa, mano. Que party. Que party linda, cara. Parte daqui. Se você acha que seu conflito contra as equipes rivais acabaram. Não. Elas só começaram. Então, interagir com esse mano aqui. Beleza. Falar com esse mano. Roubaram o submarino. Bora sair daqui. E vamos diretamente para a cidade de Lily Cove. Se você não tivesse liberado a cidade de Lily Cove. Você teria que vir andando de novo. E sim, a minha ainda tá ali na frente. Eu talvez venha batalhar com ela se sobrar um tempo. Talvez. Eu acho que estamos com bastante tempo ainda. Só que precisamos vencer o boss daqui. Além disso, também vamos precisar vencer um ginásio. Vai ser complicado? Não sei te dizer. Mas, creio que não. Olha, eu acho que você vai ser útil aqui. Eu acho pra caramba. Ó, achei certo. Achei muito certo. Aí, coisa boa. Achei daqui um grout. E, nossa, cara. Você é alagrão. Ai. Toma. Aí, boa. Você? Você toma também. Parece aquático, mas não é. O cara é muito troll. Rebocante é com você. E derrubado. Você também, ó. Sem condições, derrubado. Aqui só tem uma batalha do qual pode me deixar um pouco maluco das ideias. Ou duas. Não lembro exatamente. Mas há batalha que é complicada. Por isso eu não tô 100% confiante de que vou conseguir passar daqui. E já estamos perto dela. Ali. Tá bem ali do lado. Ali tem um truque. Tá vendo aquele cara ali que bugou? Ele é o truque. Ele, sinceramente, é o truque. Ele vai evitar uma mega evolução. Olha lá. Tá ali ele, ó. Vai ver o jogo, beleza. Vamos parar exatamente nesse ponto aqui. Olha lá. Exato. Aqui eu evito uma batalha em dupla. Não é com o Pokémon errado. É, parabéns. Mas, Uso. Vai lá. É com você. Aí, já ativou. Tomou-lhe um. Tomou-lhe outro. Tomou-lhe. Toma de novo. E, hum, derrubaram o Uso? Não tem problema. Poder do avulança braba. Excelente. A partir daqui, você evitou um conflito. Você evitou uma batalha em dupla. Isso aqui, cara. Dá de vá dos ninjas. Vai lá, garotão. É com você. Gairadus. Ai, não dá. Eu acho que o Gairadus vai começar se bufando. Não. Ah, isso é o Gairadus Special. Tá. Não? Não tomou? Eita. Gairadus Special é bala. Então, vamos ao Apelão? Vamos ao Caclion? É, o Caclion aqui vai lidar contigo. Porque eu não sei como que eu lido com o Gairadus Special. Eu não sei o que que você vai usar. Você pode ser forte, você pode ser fraco. Não sei. Mas eu não te conheço. Por isso, vamos evitar conflitos. Já o Toxapex. Eu acho que... Chate é contigo. D-Run. Excelente. Derrubado. Você, Brave Bird. Aí, foi. GG, moleque. GG. Uma batalha que era pra ser muito difícil. Que ia não estravar. A gente passou com um macetinho. Tava calhado, né? Essa aqui é a última batalha que a gente vai ter nessa parte. Eu creio que eu vou apanhar. Meu Pokémon vai dormir. Meu Pokémon vai dormir. Nosso Pokémon vai dormir. Por isso, não arriscarei. Tome ele um Toxic aí, pra tu ficar de boa. Protectzão. Recover. Iita, me matou, mano. Olha lá, poder novo. Grouch. Beleza. Nossa, que chato. Vai me botar pra dormir mesmo. Luz de cola é chato. Então, derruba ele o quanto antes. Ó. Fake Out. Toma. Não adianta se bufar. Você também. Ó. Toma também. Excelente. Você também. É rápido. Então, toma. Usso, tá com você. Hum, péssima hora. Mas de boa. Acho que a gente vai tirar bastante HP antes de cair. Beleza. Isso aí. Tchate. Lança braba. Você não vai Mega Evoluir. Sem condições. Mega Evoluiu. Vacilão. E caiu. Hum, coisa boa. Liberamos mais uma parte. Agora podemos sair desta bodega e ir para um dos piores ginásios do jogo. Aqui eu acho que tem mais uma batalha em dupla. Ah, moleque. Batalha em dupla. Usso, vai lá. Aqui tem vagabundo que tira priorité. Então, Usso, é sua e é sua. É o Gory Beast que tira prioridade. Por isso, toma muito cuidado com o que você for fazer. Fala chat. Nossa. Amassou chat. Keckron, é com você então. Tóxico. E agora você já sabe o resto. E exatamente o que eu disse. Você já sabe o resto. Agora a partir daqui é só você tomar cuidado com o local que você vai passar. E vamos diretamente ir lá para o ginásio. O ginásio vai estar difícil? Com toda certeza. É claro que vai estar difícil. Mas relaxa, tipo. Sai que tá aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Segure minha mão. Segure minha mão e vamos. Vou fazer aquele ginásio parecer uma piada. Vou amassar. Chegamos aqui. Pegamos nesta bodega. E, caso você não seja o cara que reseta o jogo, igual eu reseto quando eu perco, para não precisar ficar voltando. Se recupera ali no centro do Pokémon que vai ficar suavado. Usso é com você. Como eu disse, eu joguei com outro urso aqui e não foi muito bom. Ele era muito lento, não conseguia atacar quase ninguém. Mas na batalha contra o boss, eu devo admitir, foi até que interessante. Mas fora isso, ó. O urso até que consegue tancar um pouquinho. Consegue sobreviver. Consegue rebocar uns. Consegue rebocar outros. E perfeito. Chegamos aqui nessa parte que basta você posicionar aquela paradinha exatamente desse jeito que tá. Desse jeito e desse jeito. Então, agora sai daqui. Já fizemos o que tínhamos que fazer aqui. Vamos por esse lado. E vamos resolver este enigma aqui. Lembrando, você não precisa batalhar contra todos. Só se você quiser. Rebocados, com muito sucesso. E chegamos. Chegamos. Exato. Aqui, eu queria mostrar pra vocês mais ou menos como que a batalha dá forma difícil. Porém, eu prefiro ser rápido e eficaz. Então, Cacrion, vai lá pra frente. É com você. Usso, você também. Fica aqui na frente. Cacrion, você só vai mudar um bagulho. Um bagulhinho só. Ao invés de você estar com o Toxic, você vai usar sabe o que? Tricky Room. O que isso faz? Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir de prima, mas... Suponhamos que seja de prima. Vamos lá. Esse ginásio aqui, ele já tem Tricky Room embutido. Ou seja, Pokémon lento fica rápido, Pokémon rápido fica lento. Esse ginásio é o contrário. Super efetivo, não dá efetivo. E golpes não efetivos, dão super efetivos. É assim que esse ginásio funciona. Por isso, ele é o mais difícil do jogo. Então, Tricky Room de início. E aqui você se proteja. Cacrion quase não toma dano, então nem se preocupa com ele. Ó, ataca. E você também ataca. Excelente. Cacrion é o único que tá tomando dano, mas ele consegue se recuperar. Agora aqui, Faquedizão. Exato. Os dois, que são chatos, complicados, já estão à beira do precipício. E se eu quiser avacalhar, eu ainda posso usar um Bokeh Up. Ainda posso usar um Bokeh Up, pra ter noção. Ó, recupera. E aqui, Faquedizão. Não adianta, não adianta. Ó, vou derrubar meu urso. De boa. Pode ficar tranquilão. Vamos derrubar você. E aqui, você também será derrubado. Excelente. O urso ainda tem mais um hit pra dar. Então, vamos fazer isso valer a pena? Derrubamos. Excelente. Se a gente derruba o Sloking, mano, acabou pra eles. Acabou muito pra eles. E nem é meme. Quer acreditar dormindo? Não tem problema. Pode tentar derrubar o Sloking. Beleza. Excelente. Acabou o campo. Ou seja, o ginásio tá quase normal. Muito quase normal. E quais as chances da gente passar isso aqui de prima? Eis a questão. Quais as chances? Ó, ó. 100%. Pois é, 100%. E quantos pokémon nos sobraram? Quantos pokémon nos restaram? Vamos dar uma olhada. Todos. Exceto o urso. O urso, ele caiu. Mas, caiu como guerreiro. Jogou bem pra caramba. Lutou muito bem. Passaram esses ginásios assim de prima? Você sabe. Não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Esse é simplesmente um dos ginásios mais difíceis do jogo. E é isso. Espero ter te ajudado de alguma forma. Vou ficando por aqui. Aquele beijo. É nozes. E é nozes.